Pai Santo, quão poucas são as pessoas que se deleitam no Senhor. Elas perdem alegria por qualquer circunstância diversa, qualquer desafio contrário. Elas ficam preocupadas, ansiosas. Se torna mais importante para elas a solução desse problema do que o fato do Senhor estar com elas. Isso é idolatria. Quando o que o Senhor é se torna em segundo plano. Quão poucas pessoas entendem, Pai? Como Paulo escreveu, aprendi a estar contente em qualquer situação. Pai querido, como Paulo escreveu a sua última carta de 2 Timóteo, dizendo, regozijaivos, outra vez vos digo, regozijaivos. Pai, o tomar a decisão de ser uma pessoa que expressa o fruto do Espírito Santo, te glorifica, revelar a tua alegria, a tua paz, o teu amor, mostrar para o mundo que estamos felizes e satisfeitos porque o Senhor é o nosso Deus, porque a tua presença está em nosso coração, nos perdoando, nos sarando, porque o nosso nome está no livro da vida nos céus, porque temos uma vida eterna contigo, que já começou no nosso coração. Ó Pai, quão poucos entendem que o Senhor muitas vezes permite provas, mas raramente as pessoas entendem que deleitar-se no Senhor, adorar o Senhor é grande sabedoria. Como em 2 Cronix, capítulo 20, e quando Josafá começou a louvar o Senhor, no meio de uma batalha tão grande, Pai, onde vieram três exércitos contra ele. E ele colocou os adoradores na frente, segundo a tua direção, e te adorou, Pai. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto eles louvavam, o Senhor enviou anjos. Ó Pai, o Senhor habita no meio dos louvores. Que diferença faz o bom ânimo de José na prisão, diante daqueles que estavam ali naquela situação, junto com ele, e ele se importou com o coração daquelas pessoas e revelou os sonhos dele. Ó Pai, que coisa maravilhosa! Em Atos 16, Paulo e Silas, presos injustamente, louvaram ao Senhor. Ó meu Deus! Que coisa linda! E o Senhor enviou anjos e livrou eles daquela prisão. Sim, Pai, a alegria, ela é lucidez. Porque ela revela que nós sabemos, por revelação, que o Senhor está conosco, que o Senhor é maior que tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer que Ele existe e que Ele se move quando nós oramos em nosso favor. Pai querido, a igreja primitiva, quando era perseguida, ela se regozijava, até mesmo quando sofria pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, a tua palavra diz, vocês regozijai-vos e alegrai-vos quando vocês forem perseguidos injustamente. Ó Pai, esse meu irmão, essa minha irmã tem sido perseguido por ataques das trevas, perseguido por desemprego, perseguido por doenças, perseguido, meu Deus querido, por problemas no lar. E eles ficam aí, meu Pai, usando a arma de Saúl, a armadura de Saúl. Ficam cabisbaixos, Pai. Ficam com o seu semblante descaído, como Isaú, meu Deus. Ficam desanimados e abatidos, meu Deus, como Caim. Ó Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabemos, ó Deus, que o Senhor disse para Josué. Simplesmente tenha bom ânimo. Pai, sem a alegria do Senhor, nós não temos fé. A prova que temos fé é que a luta não tirou de nós a alegria, a lucidez de que o Senhor é maior e que o Senhor está conosco e que isso ainda não é o fim e que a revanche vem do Senhor e que o Senhor sempre nos conduzirá em triunfo. Quem está triste foi convencido pelo inimigo que foi derrotado, que não tem mais saída, que Deus o desamparou, que ele está num problema maior do que as promessas. A tristeza é a demonstração da incredulidade, enquanto a paz e a alegria continuam fazendo o bem, adorando a Deus, servindo ao Senhor. São evidências de que estamos na fé, Pai. A alegria, a paz, a adoração, continuar fazendo o bem. Ó Pai querido, quando temos certeza que o Senhor é maior e o Senhor está conosco, estamos felizes, não importa a situação, as circunstâncias adversas, não importa. Só perdemos a alegria quando começamos a ter a solução do problema como mais precioso do que a Tua presença, né? Isso é idolatria. ou quando achamos que aquilo não tem solução. Isso é incredulidade. De toda forma, a alegria é a comprovação de que o Senhor está em primeiro lugar, de que o Senhor realmente, para essa pessoa, é precioso, é poderoso e é fiel. Em nome do Senhor Jesus. Amém.